A CIDADE NO BRASIL Ele atende o nosso público da cidade toda, tanto o público que busca a fundação espontaneamente, quanto o público das entidades também. Então esse lado social e formalizar essa parceria com a Companhia Minas traz todo o cuidado, toda a capacidade técnica, mas todo o lado humano também para as nossas crianças. Elas melhoraram muito na questão da concentração, elas começaram a responder mais, a ficar mais conectadas com a música. A diferença de como eles entraram, como eles já estão agora, foi uma coisa muito interessante e muito positiva que eu posso dizer quando se trata de canto coral. Depois da pandemia eu acho que foi algo assim que transformou a vida deles e eles estão amando. A parceria é fundamental que com Minas, todo o know-how que Minas já tem com coral foi totalmente levado para a música instrumental. Nesse projeto todos esses alunos têm a iniciação dos instrumentos, têm a possibilidade de conhecer esses instrumentos, tocar os instrumentos e pensar para a vida se eles vão continuar na música. Eu gosto de tocar o violino. Quando eu tocava lá no Afrofá, eu tocava surdo. Eu gosto de tocar o violoncelo. É, vai ser diferente. Vai ser até alegria. É uma sementinha na empresa, porque desde que nós decidimos ter esse tipo de projeto com a gente, nós já iniciamos com a Companhia Minadas. Então ver os nossos funcionários poderem levar as crianças num projeto com essa qualidade e buscar é muito emocionante. A gente sabe da importância que a música e a arte tem na formação da criança, na formação da personalidade, na formação do caráter, como que isso impacta para criar e desenvolver as virtudes no ser humano. E aqui é ainda melhor porque aqui eu tenho amigos e posso cantar junto com alguém, junto com pessoas diferentes, que tem tons de voz diferentes, vozes diferentes. Eu nunca tinha feito uma coisa tão especial desse jeito. Para a gente é realizador. A gente se realiza na criança. Eu também faço parte do coral, do adulto. Então é como se ela estivesse trilhando os meus passos. Então para mim é gratificante. Eu acho incrível essa experiência de ver eles aí interagindo com essa cultura. O quanto que agrega para eles, não só pessoalmente, mas até profissionalmente, como eles se desenvolvem na comunicação e até no desenvolvimento com as pessoas mesmo. Obrigado. E aí